Galera, eu sou a Loi. Bom, gente, eu tô fazendo o vídeo aqui no mesmo dia que eu gravei pra vocês, só que agora são 23 horas. Resolvi entrar aqui no evento de batalha, só que eu tô rindo muito porque o pessoal é aqui nas mensagens, sabe? É muita besteira o que o povo fala, velho. E lembrando, se você não é inscrito, tá? Se inscreve aí no canal, deixa aquele like. Bom, aqui nós temos muitos mercenários, aqui é o Mercenário 2, tem até o Mercenário 3, tem gente já que tá com o Anjo pado, velho. Então, assim, não vai ser nada fácil, mas eu queria gravar pra vocês a primeira batalha aqui no server. Então deixa aquele like aí pra dar aquela força. Subi um pouquinho o RB, fui pra 59. Preciso de 61 pra poder ir pra Mercenário. Então, mas vamos lutar aqui pra ver o que acontece. Bom, galera, um probleminha, assim, é que não deu tempo pra eu ler as habilidades, né? Ver que habilidade faz o quê. Não deu tempo ainda. Então, pode ser que dê um pouco ruim aqui, porque eu vou sair clicando em tudo. Mas depois eu vou parar direitinho e ver qual que dá stun, qual que é ataque em área, essas coisas que a gente precisa saber, né? Pra gente cair na porrada com alguém. Essa daqui eu sei que ela faz aquele movimento rápido pra frente e tudo, mas, mas, vamos ver se a gente encontra alguém aqui e a porrada vai estourar, né, fi? Já vou ficar apontado aqui, ó, já vem o Mercenário. Tchum! Eita, me lasquei, me lasquei, me lasquei. Ih, ih, me lasquei. Veio o grupo todo. Aí não dá, né, véi? Aí zoou, né? Só que eu sou assim. O Brasil que gosta de mim. Ah, que tá vindo geral pra cá. E os meus amigos, vamos todos orar. Que Deus guie todos vocês. Não vai dar não, véi. Eles tão andando em montinhos. Se meu grupo não sair, não tirar a bunda do lugar, a gente vai perder essa merda. Opa. Eles tão andando junto e a gente andando separado. Fogo na roupa, né? Vamos perder, véi. O povo tá muito bom aqui. Vamos ficar aqui, gente. Vocês têm que ficar aqui, crianças, ó. Até recuperar. Tá vendo a barrinha? Ó. Espera. Bando de corno. Só quem sabe, né? Pronto. Agora podemos sair. Eu vim pro lado errado. Era pra eu ter seguido aquele cara. O grupo tá indo pro lado de lá. Mas tudo bem. Vamos por aqui mesmo. Ô, amigo. Volta aqui. Volta aqui, neguinho. Volta aqui, meu amiguinho. Aqui é muita luta. Você não sabe, não. Vamos lá. Continua aí, queridão. Vambora. Fih, aqui você entra ou você não entra, Fih. Aqui é assim. Ou você entra ou você não entra. A porrada aqui, ela é art... Filho. Vem, Piro Dragon. Pelo amor de Deus, cara. Não me... Coisa não, véi. Pô. Não matei ninguém até agora? Ih, não vem não. Não corre não, Fih. Não corre não. Fica aqui, filhote de Cruz Creda lá. O outro correu, ó. Durum, 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 durum. Aí você vai juntar em mim. Aí você vai juntar em mim. Volta aqui, neguinho. Fih, a gente pode cair na porrada, Fih. Mas uma coisa é certa, neguinho. Entendeu? Eu morri. O cara juntou em mim ali, meu filho. Froldus. Aí eu vou fugir? Claro que não, pô. Aqui, ó. Fih. Porra, tá foda, né? Chegou um mercenário. Agora eu deixei o cara na capa do Batman. Só ele dá umas porradas. Cadê o Usux? Fih, eu sou da treta. Cadê a treta que tava por aqui, meu Deus? Tome. E tome, e tome. E tome. Vambora, meu filho. Vambora. Segue aqui o baile. Deixa eu pegar minha montaria muito rápido. Tic, 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 tic. Vé, a gente precisa... Eles estão ganhando. Por quê? A gente tem que entrar aqui, ó. E fazer isso aqui, ó. Ó. Esculacho. Tem que ser um esculacho. Tem que ficar aqui, galerinha. Fiquem aqui. Ali, aquele mascote que eu tô precisando. O Anubis, tá vendo? Pronto, amores. Agora vambora. Já correu, olha lá. Tome. Tome, tome. Agora vamos que... Nossa, ainda recebi uma cura, mané. Gente, a gente precisa ir pro meio, gente. Por favor, acorda. Caraca, ainda é erro aqui, véi. Cara, o bom de mercenário é isso. Você entra no meio e foda-se que você vai morrer. Você vai entrar no meio e a porrada vai estancar. Por isso que eu gosto de guerreiro. Essas porra, véi. Que é assim. Ó. A gente tem que ficar aqui no meio, crianças. Isso. Pronto. Vambora. Aí vem aqui, ó. O cara chegou aqui achando que ele era o rei, ó. Não interessa se é mercenária. Porra que tu é, véi. Você chegou aqui... Agora vamos... O certo seria todo mundo sair daqui. Volta aqui, nega. Ai, minha cachorra tá pisando na minha cabeça. Sai, desgrama. Para de cantar. Filha da puta, tá me errando aqui. Sai, cão. Vai. Um negócio aqui. Ó, escuta o ronco dela. Sai. Calma aí, galera. Ai, ai. Eu adoro essas guerrinhas, véi. Adoro. Vocês estão achando o quê? Vou pegar aqui umas... Desprevenida. Desprevenido. Desprevenida. Gente. Não sei nem como é que eu morri ali, véi. Não sei como é que eu morri. Verdade seja dita. Chong. Cara, o ruim do pessoal é que... Tá chorando por quê, filha? Me dá um tempo. O ruim do pessoal é que eles estão perdendo tempo. Eu vou pra cá, ó. Que é onde a gente precisa... Reestabelecer. Fica aqui, amorzinho. Não vai embora, não. Pera aí. Pera aí, caralho. Ai, desgraça. Mercenário do cão ali atrás. Eu tava caindo na porrada com aquele ali na frente. E aí veio um ali atrás. Filha da puta. E o pessoal não tá... Tomando... Posse dos negócios. Cadê? 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 Vou pegar esse aqui. Pra me dar uma corridinha mais rápida. Cadê? 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 Viu? Agora vamos, pessoal. Vamos pegar o último lá do canto. Uma bela adormecida. Tchum. Tchum. Corre, não. O que é isso? Eu sou o mesmo negócio que você. Você ainda se cura. Para de graça. Ah, para. Vai correr? Vai correr? O que é isso? Pode correr, não tem problema, não. Também corro às vezes. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Só que você correu da pessoa errada. Tchuru, turu, tu, 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 tu. Estou pegando a mãe aqui. Perdemos, né? Com certeza nós perdemos. Tinha nem como ganhar. O pessoal estava todo querendo ir para a batalha, para a porradaria. Mas é isso aí, fim. Pelo menos eu me diverti para caramba no... Na... Na luta. Gostei, gostei. A gente ganhou um baúzinho. Esse baúzinho dá o quê? Merda nenhuma, né? Porque a gente nunca ganha nada. Olha lá, a merda que eu ganhei. A gente só perde o tempo da nossa vida mesmo. Não ganha nada de legal. Mas... Pior que eu gostei. Vou falar para vocês que eu gostei. Vou dar uma alpadinha aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei bastante de ir nessa luta das estrelas, né? Achei bem legal. Deu para brincar. O que nos outros servers não está dando para brincar mais. Geral lá é revelação. E se ele solta um peido, você morre. Então, aqui, pelo menos, deu para brincar um pouquinho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.